Oi amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um Get Ready With Me para a apresentação do Bala É, gente, eu não sei se eu vou fazer maquiagem aqui, mas gente já viu Eu vou tomar banho, ontem eu fiz a unha Aqui já deu uma saídinha, eu vou lavar o cabelo Né? Que tá bom? Tá, primeiro eu vou começar penteando Pra ser mais fácil pentear no banho Olha, gente, eu vou usar esse desodorante, tá muito bom E vou usar, eu tô na dúvida, gente, se eu uso rolon ou se eu uso... Ou se eu uso o aerosol É aerosol Desodorante, aerosol ou antitranspirante? Ou... Desodorante, rolon ou antitranspirante? Gente, aerosol é tipo isso que tem, tipo... Isso É um rolinho normal, esse aqui Rolinho Mentira Então, deixa eu tentar... Então, eu vou procurar aí Que banho que eu trouxe pra mim Eu acho que eu perdi Mas enfim, gente, eu vou tomar banho e mais tarde eu volto pra vocês Bom, gente, já lavei o cabelo, meu cabelo já tá secando E aí, fui por colar Me deparo com um furo Tinha esquecido desse furo E como minha mãe não tá em casa Eu vou costurar Tá, vou ver se eu tenho linha preta Tenho Bem pretinha Ai, ai, gente Gente, eu tô vendo a minha merreca aqui, né? Gente, eu vejo tudo, que assim... No Tik Tok Na porlinha No... No Tik Tok Mas eu vou sentir o meu Snapchat É a porlinha que você pega assim na escova Escova Peguei uma escova Você escova aqui e cagava, tá, gente? E aí Pega a escova Banhadinha Pega a agulha que você vai usar Enfia Tá, essa agulha, gente O buraco dela é muito pequeno Então eu acho que tem uma agulha com um buraco Tá torta Gente, tem uma agulha favorita A vermelha Então, gente Não deu certo Esse truque Então vai A mão mesmo Foi Tá, gente Será que tem um buraco que faz isso? Cara E o carro é quebrado Esse tempo todo E tem um negócio de encaixar De novo Minha mãe não queria que eu encaixasse Gente, dava pra vir de múmia No Halloween Eu ia assim, ó Múmia Enfia Enfia Aqui Aqui Não sei se eu lembro como costura não, viu? Sei que costurar É bem Lácil Porque eu raramente costurava Costurava quando minha mãe pedia E raramente Minha mãe pedia Até seis Uma E a Important D gögo Lácil Co長 E Boa 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 Tô tentando dar o... Sabe, gente, é o nó que fica assim no final da agulha. No final da linha. Foi, ó. O nó bem grossinho. Agora, deixa eu deixar o rasgado aqui. O nó bem grossinho. Gente, eu acho que é assim. Aí eu vou ir. E tá bom. Gente, tá dando certo? Tá dando certo. Tá dando certo até agora. Tá dando certo. Depois eu volto, minha mão me ensinou, quando eu vou costurar uma coisa, você vai e depois você volta. Gente, eu tenho um amigo que tem um kit de costura no armário da escola, que a gente tava na escola, dia da profissão, e aí ele tava jogando em um jogo. E aí, nossa, ele rasgou. Gente, até que não ficou até o fim. Gente, eu já tô de meia calça. Então, gente, eu vou acabar de costurar aqui e já volto. Gente, já costurei, já coloquei no corpo, ó. É, eu passei um hidratante no braço, pro braço, ó, fica brilhante, ó, gente. Gente, esse aqui tá mais forte que esse aqui, não tá falando forte, porque eu tava com a mão quebrada. Eu tô jogando com o meu colô, com a minha chaninha, com coisinha. E tipo, é isso. Que é a minha calça. Gente, eu acho que eu vou de três. Tô achando que eu vou fazer maquiagem, e é isso. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Gente, já foi o espetáculo, maquiagem, agora a parte mais satisfatória. Tirando. Gente, tu tirou o arranjo, tá? Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. O espetáculo foi maravilhoso, ficou tudo muito lindo, muito perfeito. Obrigado. 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 Minha cabeça, gente, não pode ver que tá muito tarde São 11 e 11 da noite Aí eu não Pega mal, né? Eu tomar banho nessa hora Tá Agora a parte de tirar do rosto Tirar a maquiagem Ai, gente, sono Muito sono Mas eu tenho tudo recordado É uma maquiagem maravilhosa Vai ser assim, gente Gente, eu vou usar o algodão mesmo, tá? É o algodão de unha Gente, eu vou aqui no espelho e já volto, tá? Que é mais fácil Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau